Olha só, olha só, olha só, 2 quilômetros e 300 metros, meus amigos, estamos de moto nova, velho, olha só! Bom dia pessoal, tudo bem? Olha aí a nova moto do nosso canal André Custom Bike, é meu irmão, é essa Meteor 350, 2022, 2023, como a gente desejou ter essa motocicleta, tanto eu quanto a Dalila. Eu lembro que lá no Brasília Moto Capital, a Dalila se encantou demais com essa moto, que foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de olhar ela de perto, e aí a gente decidiu comprar essa motocicleta. A princípio, o objetivo dela, fazer os meus trajetos urbanos, tendo em vista que eu vendi a delivery, e também fazer algumas viagens com essa moto. E a Dalila também poder pilotar e curtir, então assim, é uma moto que vai servir tanto para mim, quanto para a Dalila. Confesso para vocês que ela é um espetáculo, peguei, né, vocês viram aí na abertura, vou deixar aí, enquanto eu vou falando com vocês, uns treços aí de quando eu fui buscá-la, comprei essa moto em Brasília. Eu quero agradecer ao Ricardo, do canal Celeritas, que me passou o contato do Robertinho, que é o vendedor da Royal Field, um cara que me tratou super bem, diferente da primeira experiência que eu tive, agora com o Robertinho, valeu a pena ter adquirido essa moto lá com ele. Me passou todas as informações, fizemos uma ótima negociação, e aí não dava para mim ir buscá-la. Meu tempo agora está bem corrido, fim de ano, trabalho exige muito de mim, resolvi trazer de transportadora. Então está aí as imagens aí de quando eu sair com ela lá da transportadora, já veio emplacada. Eu quero agradecer ao Chico Sepúlveda, do canal Chico Sepúlveda, e também ao Marcão Motovlog, eles que já têm bastante experiência com essas motos, e me deram um feedback muito positivo. Então, de uma certa forma, também me encorajou a comprar aqui a Meteor 350, que ela tem o nome de mocinha. Toda vez que vocês estiverem num vídeo aí e ouvir eu falar mocinha, é essa pequena aqui, a Meteor 350, da Royal Field. Olha como é que ela é bonita. E eu pretendo também, pessoal, tirar um pouco aquele estigma que algumas pessoas falam dessa moto. Será que é boa? Será que não é? Será que anda? Será que não anda? Sabe? Como é que é a manutenção? Então, assim, é uma moto que eu pretendo passar um período um pouco maior com ela, tendo em vista que nós compramos ela a zero quilômetro, e também tendo em vista que a Dalila vai usá-la. Ou seja, provavelmente, não posso garantir para vocês, mas provavelmente vai ser uma moto que a gente vai passar um tempo maior com ela, porque a Dalila vai fazer uso também dessa moto. Então, assim, muito bonita, muito bem acabada. São algumas coisas que eu já observei nela, tá? E a gente vai ter muito conteúdo para falar dessa moto ainda. Com fé em Deus, certo? Já botei um protetor aqui, ó, de motor. Tá aqui. A Dalila escolheu a cor vermelha, porque foi amor à primeira vista. A gente agora vai curtir com essa moto. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se você gostou, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, comente. Vou fazer um vídeo posteriormente mais detalhado com ela hoje. É só um pequeno vídeo de apresentação dessa moto, né? Mas a gente vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa bacana que eu pretendo fazer com essa moto. Vou detalhar ela depois com mais calma para vocês. Mas, conforme prometido, já tem a primeira moto de novidade. Vai ter a segunda moto, mas essa já é a primeira moto de novidade do nosso canal André Custom Bike. Agora, de Meteor 350, aqui em Marabá, no Pará. A mocinha. Beleza, meus amigos? Vamos lá? Deixa eu trabalhar, que hoje é a segunda, dia 24 de outubro de 2022. É o dia que eu estou gravando esse conteúdo aqui, ó. Painelzinho dela massa pra caramba, faz uma leitura legal. Pronto. Agora tem aquela fase de amaciamento, né? Que todos falam. Engatar aqui a primeira. Um câmbio, uma delícia. Mas, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. Porque só, posteriormente, nós iremos fazer um vídeo detalhado dessa moto. E eu já vou dar as minhas pequenas primeiras impressões rodando com essa moto. Tá bom? Adentrar a Transamazônica aqui. A nossa rodovia. No mais, meus amigos. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Deus abençoe a vida de todos. Saudação para esse. Agora, com a mocinha, vamos produzir bastante conteúdo.